Dia 4 de novembro. É novinho, é um menino. Desculpa a sua idade, eu estava jogando bola ainda. Muito bem, o que achou do Gabigol não ter sido convocado para a Copa? Ricardo Soares perguntando. Péssimo, né? Eu teria levado o Gabigol, o cara toda hora está fazendo gols decisivos, né? A pessoa perde muito gol, mas faz na hora que precisa. Você tem um jogador ali também que, como Copa do Mundo, é uma Copa que precisa muito de jogadores que batem pênalti. Muitos jogos saem empate, principalmente nas fases mata-mata. Você tem um batedor ali excepcional e um goleador. Eu acho uma pena, mas não sei se é porque eu sou flamenguista e aí o pessoal vai achar que eu estou voltado a defender no Flamengo. Não, eu acho que pelo monte de atacante que foi, tem uns ali que muito pouco vai ser usado. Você teria Gabigol ali, ele ia ajudar bastante. Eu teria levado, mas cada treinador tem um pensamento, né? Eu sou da sua linha, não entra na minha cabeça a não convocação do Gabigol, sem querer questionar quem foi convocado. Mas, obviamente que a gente faz uma comparação natural. Gabriel Jesus, por exemplo, na seleção brasileira não costuma fazer gol. É porque o Gabigol, na minha opinião, ele tem uma forma de jogar diferente dos outros atacantes. Ele é um jogador que abre muito espaço. O pessoal, ele perde muito gol, ele perde muito gol porque ele se movimenta muito para receber a bola. Quando ele chega lá para finalizar, ele já chega às vezes cansado, né? E é um jogador que nas horas decisivas sempre faz gol. É um jogador também que bate pênalti como ninguém. É um jogador que tem uma movimentação diferente. Esse time europeu não está acostumado a jogar com esse tipo de jogador, porque ele abre muito espaço para quem vem de trás. Então, seria uma forma diferente da seleção jogar quando ele entrasse, né? Já tem costume de jogar com o Neymar, já jogaram junto, tem um entrosamento. Então, assim, era um atleta que caía bem na seleção, mas eu respeito a opinião de Tite. Exatamente, eu concordo contigo. Muita gente aqui falando. O Renato Rodrigues, uma honra um cearense ter feito história no maior clube da América do Sul e futuramente do mundo. Obrigado, Angelim, por ter honrado o manto sagrado rubro-negro. Está aí o Renato Rodrigues tecendo elogios ao... Como é que é que você é chamado aqui? O Magro de Aço. Magro de Aço. O Magro de Aço, eu não sabia que esse era o teu apelido, não. É, porque quando eu jogava no Fortaleza, né? Eu cheguei lá, eu pesava 68 quilos. E o Fortaleza, para quem não sabe, é o tricolor de aço, né? Então, quando eu ia jogar, eu vinha usar atacante muito forte. Aí, quando eu dava uma trombada que derrubava os atacantes, né? A torcida começou a me chamar o Magro de Aço. Qual foi o atacante mais que te incomodou, cara? Assim, que mais difícil de marcar? Cara, tu quer falar como assim? Dos atacantes anormais ou dos normais? Porque eu joguei contra Romário, Ronaldo, Edmundo. Esses caras aí tu não vai botar. Vai, Ronaldo, Engalho. Não, não. Mas, de repente, num jogo contra ele não... Eu não boto esses caras aí. Porque eu não comparo os jogadores de hoje com esses jogadores. Mas, de repente, num jogo desse, esse grande jogador, ele não fez. Não marcou o gol. Não, eu já joguei muito contra eles. Inclusive, o Ronaldo Fenômeno deu uma declaração falando que eu era um dos zagueiros que ele viu jogar. Que posicionava bem. Apesar de não ter uma boa velocidade. Mas era um jogador muito inteligente. E que tinha uma capacidade... Ele citou o Maldino e me citou, né? Mas, assim, eu não vou botar um Ronaldo Fenômeno comparado com os jogadores de hoje. Eu não vou botar um Romário comparado com os jogadores de hoje. Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho. Esses jogadores, Edmundo, esses caras estão num patamar acima. Ou você não acha? Não acháveis. Não estão? Num patamar acima. Claro, claro. Então, assim, eu tirei esses jogadores. Aí, a gente vem pra parte dos mais normais, né? Então, dos mais normais, assim, que eu joguei contra, eu achei muita dificuldade. Teves, quando fazia dupla com o Nilmar, no Corinthians, não sei se tu lembra. Lembro. Eu vi cinco. E a gente pegou também Felipe, que jogava no Vasco, que era chato, que veio pro Flamengo. Aquele cara ali, quando ele parava pra driblar, ninguém tomava a bola. Imagina você pegar Felipe, mano a mano com você, quando ele passou a jogar na ponta. Ave Maria. Ele pesava na bola. Eu lembro um jogo contra o São Caetano, que foi cinco, foi seis jogadores em cima dele. Não tomara a bola. E ele jogando pelo Flamengo. E ele jogando pelo Flamengo. Então, assim, era um jogador que quando ele pegava... Eu joguei contra ele no Fluminense, ele já jogando de beirada, de atacante. Não dava pra marcar. Então, tem uns jogadores que você sabe a jogada, mas não marca. Não tem como. Porque a saída dele é muito rápida. Então, eu peguei a dupla Teves e Nilmar. Eu peguei Robinho, Neymar, ele. Então, todos jogadores difíceis de marcar. Sem marcar, Neymar, no início. Depois que ele ganhou força no jogo mesmo, 2011. Ele já estava amadurecendo. Um jogador quase que imparável. Então, eu joguei contra muitos atletas bons de bola, né? Então, você tem que citar alguns aí. Mas, dos normais, assim, eu achei mais Nilmar, porque era um centroavante naquela época, que alguém chutava, o goleiro dava rebota, ele estava lá. Um jogador que você não podia cochilar.